A CIDADE NO BRASIL E iremos realizar um treino com o DTP. Vocês devem se lembrar do nosso treino de pernas no dia 68, no qual nós também utilizamos desse método. De qualquer jeito, vamos recapitular. É um treinamento em forma de pirâmide. Começamos com 50 repetições, que também vão servir como aquecimento, com uma carga leve. E vamos progredindo, aumentando a carga sutilmente. Passamos para 40 repetições, depois 30, depois 20, até chegarmos a 10 repetições, com nossa carga mais pesada. Para tirar o máximo desse exercício, é melhor fazer com o mínimo de descanso entre os dois. Lembrando que o exercício de hoje de costas e peito são conjugados. Então, perca o mínimo de tempo possível ao terminar as repetições das costas e mudar para as de peito. Apenas após terminar as de peito, descanse um minuto e retome a pirâmide. Apenas após terminar as de peito. Apenas após terminar as de peito. Na volta, realizamos novamente 10 repetições, e vamos diminuindo a carga e elevando o número de repetições. Até voltarmos para 50 de costas e peito. É normal errar o peso durante o DTP, pois você vai mudar de carga frequentemente. Tente não se preocupar tanto com isso se você conseguir atingir a falha perto do número proposto. Apenas reajuste o peso se você errar muito na sua avaliação. Por exemplo, você estava mirando 30 repetições e só conseguiu 20. Significa que você deve pegar um peso mais leve e completar mais 10. O difícil do DTP, por incrível que pareça, é o começo e o final. As repetições com carga alta é a parte fácil. Apenas reajuste o peso mais leve e elevar mais leve e elevar mais leve e elevar mais leve e elevar mais leve. Apenas reajuste o peso mais leve e elevar mais leve e elevar mais leve. Apenas reajuste o peso mais leve e elevar mais leve e elevar mais leve.